A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EDBONE DEB ABOUT�� A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Não tem buenas Não tem buenas Viva, voce, viva, 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 viva. Tenta,enta,enta,enta! Viva, 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 viva! Vamos tentar, tio, vamos tentar, tio! Viva! 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 Ainda chega lá no perigo! Vamos trabalhar! Viva! 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 Na próxima eu vou tirar o ponto. Não vai amulagrar, não vai amulagrar. Não segura em uma grande. Não é que é eslima! Não é que é eslima! Não é que é eslima! Isso é isso! Isso é isso! Isso, doelho, 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 pisa de novo! Pisa de novo! É o doelho! Agora pisa, pisa! Olhou pra ele piso O joelho na perna O joelho na perna O joelho na perna Vamos lá Vamos sair da graça e vamos girar O chão na perna 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 É isso Calma A perna Voir com a perna Vamos trabalhar com a perna O can利 Vou trabalhar com a perna O chão na perna Insa Tepido Agarra Tá dando Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Descriva a mão! Descriva a mão! Descriva a mão! Descriva a mão! Solta não, querida! Fecha encostamento! Pisa! 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 Não segura na grade! Não segura na grade! Não segura na grade! Bate! Bate! Bate Guedes! Bate Guedes! Bate na grade! Tirou! Não segura na grade! Tira ele! Tira ele no na grade! Não segura na grade! O Telem da classe! Vamos tirar! C 1080! Ele está aqui! Ele está ali... Tira dele! Joga ele, queijo! Termina, no time! jogue ele não deixem esse jogue ele jogue ele a Escriva jogue ele a Escriva jogue ele jogue ele paga paga Vai! 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 Levanta, aquele! Levanta, aquele! Rasta, cara! Vira, vira! Vira, vira! Vamos sair da casa! Vira, vira! Tira! Bate na cara dele! Bate na cara dele! Bate na cara dele! Bate na cara dele, disse! Bate na cara dele! Vamos trabalhar! Vamos, vamos, vamos! A criptura para a política! A criptura para a política! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vai, vamos! Vem, vai! Não, 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 não. Viva! 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 Viva!